...misto Fala Amiga Cabral, neguistana. Esse governo e iniciativa presidencial de São Caimalo, se vou cá disse que sim, através do Ministério da Administração Territorial, e mistura tudidinte para centenar Amiga Cabral. E mistura tudidinte, e tudidetei cola cartazes na rua, para centenar Amiga Cabral. E tudiba. Depois de eu, num discurso histórico de camarada Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, e foi uma enxuganhada, uma vergonha para não estudar. Em parte, e fala só que ele disse que era inimigos de liberdade, inimigos de Cabral, traduzido de Amiga Cabral. Não dá por certeza, não dá por certeza. E uma vergonha. Depois da EOBS, a EOB, discurso de António Guterres, secretária-geral da Nações Unidas, ainda aqui na papelha de Amiga Cabral. Diz que o conceito de decidir, vou voltar para trás para me mostrar a comenda para segurar de Coisalce, a não estar atento a sinais de história. No campo de seta, falsificação de dados de história, para ter a data de próprio aniversário, e tem que ser só na tal data que ele miste, que ele acabou para nós. Que ele acabou para nós. É a comenda, não tem que ser resilientes, não resiste, que não aceita a ilegalidade, que não aceita a ditadura. Nunca! 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 Não firma, não tem a direita de resistência, para não resistir, para não preservar, ligado da Amiga Cabral, ligado do combatejo de baralho e pátria, em termos a conota policial. É a liberdade custando, e custa a gente, para lutar contra o colonialismo, para fazer abertura política, e custa, a gente lutando para ter abertura política, para ter liberdade. Depois de vida, que é o primeiro bem maior, o segundo bem maior é a liberdade, que não perde a liberdade. É não ameaçado, é não faz tudo, que não aceita, não perde a liberdade. Nunca! Não tem que lutar, para não manter a liberdade. Há dias, não houve discurso de socoembalo, onde é que praticamente, e decretar, e da sentença de morte política, de Brema Camaral, sentença de morte política, de Nuno Gomes Nabião, Domingos Mons Ferreira, e de Fernando Dias, para falar com a comunidade, que elas estão a substituir. Povo que está cuide, povo que está cuide, tem que irmos no regime democrático, não há por certeza. se não engendrar a golpe, para outros que estão nesse lugar, para tu, e a gente, vamos falar ali, como, de viva voz, como direitos civis e políticos, de Brema Camaral, de Nuno Nabião, de Domingos Mons Ferreira, de Fernando Dias, sem direitos civis e políticos, está intacto. Já por que cuide, ninguém vai para eleições, tudo manobra aqui na facílis, manobras artificiais, de falar com o malgário, de ter documento, de ter documento, para tu ligar a administração pública, para falar com o malgário, que vai para eleições, não quero ser tequilada. Nunca! Nunca! Trocar na CTS. O jogo tem que ser, o jogo limpo. Jogo limpo, Brema Camaral, não é no pantalhinho. Todos os militantes, simpatizantes, de maneira, não afirmam. Não afirmam. Camaral, Lebrema Camaral, tem que fazer eleições, e tem que dizer, só no povo, proguir. Não é na CTS. 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 definir princípio de legalidade. Para não respeitar a Constituição. Não respeitar a lei, quais partidos políticos. Não respeitar a lei eleitoral. Se só com a Capulí, e Capulí reforga a lei eleitoral. Para estabelecer a regra que miste, para o político miste, para que ele miste, para que ele fale, enquanto a gente não se desculpe, não quer acertar aquele que a gente não quer. para estar atento. Não está para ver a franqueza democrática. Não cuide democracia. Não tem que respeitar a democracia. Se só tem barriga a poder, através de regras democráticas, ou se não combate a democracia. Para mim é de quê? Engrandada! Para mim é de quê? Porque está mandando a panta gente. E está mandando a espanca. Está mandando a espanca. Está repitindo. E está mandando a espanca. Não tem confiança, não medo, para não enfrentar. Nem sei alguém político bom. Se irmão, o gajo ainda quer currar. Ia ficar aqui ensinado. Não quero acertar. Regra de jogo tem que ser limpinho, limpinho, limpinho. O povo que não vai fugir. E quer que não contasse lá? Ora, quando vai tratar documento nas finanças, tem que fugir documento. Se vai para tratar, lista está lá. Eu não quero acertar. Jogo está viciado. É jogo está viciado. Cris que enfia as aneiras e pega a arma. Não não pire eles, porque não é irmão, se para que acertar tipo de jogo. Não não pire eles. Cris que pega a arma. Fabiabão, tem que ter um com a mulher e já está na ponta de arma. Ele com a mulher e fica na ponta de pantano. Mas não quero acertar. Não quero acertar. Não quero acertar. Não quero acertar. Não falar aqui que está na lei? Não acertar. Não quero 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 acertar legalidade. Legalidade a nível constitucional, legalidade a nível de administração pública. E que por nenhum momento, na metade de jogo, pode ter regra de jogo. Para não acertar. para mim é que? Para mim é que? É uma questão que não. Para mim é que é? Para mim é que é? Para mim é que é? Não quero acertar. Não quero acertar lá hoje. Não quero acertá lá amanhã. A minha não é que é? Não é que é com tudo, certeza e segurança jurídica. não respeita a lei do nosso país não é meu discurso não está falando a voz do Lugaiolo de constituintes do Lugaiolo não está falando a voz de Marilha de Goia Amílcar Cabral e por Paráinte e se viu como é na múria não é por Paráinte é por uma Constituição que Constituição é respeitada porque ela é com tudo a ordem de soberania e ela é com a Assembleia Nacional Popular e acaba com o Supremo Tribunal não tem o Supremo Tribunal acéfalo e corta a cabeça na 11 juízes do Supremo Tribunal 5 que estão lá 5 juízes que sobram tal gente que não vai aparecer a candidatura o cantor é 50% do gente lá como é que é isso impossível? como é que é isso impossível? a partida não vai para um jogo que não se viu como é que esteja viciado árbitro comprado que uma mão viste para o CTS e disse a Lima André que na mesa ele foi uma semana e vim fazer anotação de sacanata uma semana que faz ele embarcaíba como é que não é possível? país tudo parreia na chuva se só com a imbalo e ele que está na engendra golpe na Madem e se só com a imbalo é que tem muita coisa se só com a imbalo e ele que está na engendra golpe na Madem golpe na PSGC golpe na POU golpe na PRS ele é destruído na democracia golpe na Supremo e ele é intocável ele é intocável e fazer-se cabeça com uma irrepresentante de Deus na Terra com alguém que não trabalha a não se queira de gil a não se queira de gil e o ministério público que não é substituir ele é jogo e ele é já vôo e ele é jogo para preparar um grupo para a gente que vai tomar poder para fazer a vítima não tem certeza não tem certeza essa é a bom valor da democracia Madem G15 90 não firma Brahma Camara não é pediu para você ser resiliente vamos fazer tudo por tudo vamos exercer funções no área de soberania se jogo e limpo se jogo e limpo camarada Brahma Camara não exerce funções no área de soberania não é país sim senhor madame não é nada não firma não denuncia tudo e legalidade não é por certeza depois de uma conversa de se só queimado não fala de fato nós estamos numa profunda digradação da atitude política uma profunda digradação da atitude política e venda tudo princípios de política não é que não ameaça não é que eu mandito de outro nome um chefe de Estado fica normal fica possível tá ouço não é o primeiro centenário amiga Cabral não tem o outro que você vai falar de estar indagando a terra não fiança na tribunal não tem confiança na tribunal é não procurar manipular no processo na tribunal é não procurar manipular no processo na tribunal que ela acabou para nós toda a gente que tem problema pode estar recorrendo para a justiça justiça tem que ser isenta e tem que ser imparcial mas se a partilha se só for que não conta quem queira terá documento quem queira ganha num partido que ela acabou a cabalha de haver de papel muitíssimo bem ela comanda como se a pede parte quase ainda tem nada para falar a nível de estatutos cabalhado aberto papel muitíssimo bem secretário nacional obrigado para a clareza bom e desculpão sem ofensa e de forma civilizacional artigo 4º artigo 5º do corpo civil então falei ignorância ou má interpretação da lei não beneficia infrator nem isenta o cumprimento da pena nela estabelecida não paz em comum a mim próprio nunca se vi é nada no artigo 18 é nada no artigo 18 não repite e artigo 4º ou artigo 5º do corpo civil então falei ignorância ou má interpretação da lei não beneficia infrator nem isenta o cumprimento da pena nela estabelecida ora o cacib o interpretar a lei mal compensa como a quinta ela beneficia depois se cala isentou vou cumprir que pena lá interpretação é fácil na direita organizacional interpretação e tem que estar a falar hermenêutica jurídica que é uma ciência da interpretação a lei eu tenho a menina civil lei não está dobra língua assuma tudo não é assim não está claro na lei está tudo a lei está camarada abre ali conjugando os artigos artigo 10 artigo 18 artigo 28 artigo 49 artigo chave de resolução do problema como a quinta fazia ou a quinta interpretada não está a falar interpretação sistemática o tempo e o como é que ele já deve sistematizar normas vou interpretar agora bom e na parte que me está a armar e também se mostrar que é aquela cara quem se trabalha se o levou para a construção civil amigo ignorante e coisa que se o levou para a informática amigo ignorante que ela também quer se manaleia não está pegando a terça um bocado tudo modesto e humildade nas 100 judiciais de Guilherme que é uma 99 de 100 papai de chamar por mano está a fazer esforço ele comanda coisa que tribunal está dentro mexicano mexicaça fulano capulí não gana bem minha dignidade para que e tudo assinando como o querido que está na mãos alheias não falaram que ele deve tomar batata só toma batata assim que tem que lá com permissão para não também para petio é bom cuidar da ferida é bom cuidar da ferida para gente desbrava caminho castan brava tudo obstáculo castan pipeta lá no caminho tudo dificuldades castan apoi que castan a lei pepá porque tem que ser jogo limpo quem ganha e ganha não respeitar logo a portugia ninguém para vai tudo está na mão de Deus e tendo fé em um homem profundamente religioso ele comanda não tem fé mas não tem que lutar para os direitos não tem que resistir para os direitos privados para não ser mas fica para ali vamos falar bom estudo obrigado viva 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 camarada obrigado corredor de conselho de direitos camarada brumana antes de nós chamar corredor nacional para a intervenção e tem uns jovens que têm presente que é fictício para entregar corredor nacional jovens de círculo 29 então convida bem respeitíssimo este momento para entregar corredor nacional este presente o um cabazo uh só aí cabazo é um cabazo muito bonito vamos 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Salve de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Goste. Não chega o momento mais alto. É a atividade de Zonchumbay. Sobre aniversário centenário de camarada Mírica Ropes Cabral. Obrigado. Para não fichar. Não dá comida. No grande corredor nacional. Camarada Braima Camará. Viva 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 Braima Camará. Obrigado. Obrigado.